Olá pessoal, para você que é novo no canal, seja bem-vindo ao canal Dicas e Curiosidades do Ed. Para você que já nos acompanha aí, muito obrigado pela sua companhia, de coração. Hoje aqui eu vou mostrar para vocês como você fazer uma embalagem dessa daqui. Gastando praticamente nada, muito pouco o gasto. Para você dar de presente, presentear aí, o final de ano já está chegando. Ou quem sabe você ter uma renda extra aí, ganhar um troquinho a mais, sempre bom. Então aí fica ao seu critério. Vamos ver aqui como que é por dentro. Pessoal, se você já gostou, já achou legal, interessante, já vai deixando o seu like aí. Já vai dando o cliquezinho no joinha assim, beleza? Aqui, né pessoal, toda feita em papelão e recoberta em jornal e passado um verniz. Essa garrafa aqui eu vou mostrar para vocês aí também como fazer. Inclusive essa folha aqui. Pessoal, se você não for inscrito ainda, se inscreva aí no canal. Se gostar do vídeo, da ideia aí, deixe o seu like. Compartilhe aí com seus amigos das redes sociais. Com um dos próximos vídeos para frente aí, eu vou mostrar para vocês essa embalagem aqui. Gastando praticamente nada, feita toda com ferramenta manual. Não for utilizado qualquer espécie de ferramenta elétrica, todo feito na mão, gastando muito pouco. Acompanhe o canal aí, fique ligado, tá? E daqui uns dias eu vou mostrar para vocês. Um ótimo presente também e para fazer uma rendinha extra aí, quem quiser também no final do ano. Então, pessoal, está aqui a garrafa que nós vamos trabalhar, né? Vai ser essa daqui. É uma garrafa de batidinha, ó. Você escolhe aí, consegue uma garrafa bonita, né? Essa é a mais bonitinha que eu consegui. Vamos serrar aqui, ó. Serra com a serrinha aqui com cuidado, nessa forma. Para a gente retirar aqui o lacre. Aqui é o barbante de cesal. Comprado aí em casa de aviamentos. Você compra por metro ou rolo. Ele custa 20 centavos o metro. Gastei 4 reais aqui com o barbante. Para iniciar aqui, nós vamos começar passando a cola quente. Pessoal, como essa garrafa aqui tem essa barriguinha, né? Eu vou começar daqui, essa parte mais fina. E vou fazer até na parte de cima aqui, onde ela engrossa novamente aqui, né? Então, você vê o seu tipo de garrafa aí, onde vai ficar mais legal, né? Agora, pessoal, é só enrolar. Pessoal, lembrando que agora não vai mais cola, né? Essa cola quente aí, a gente pode utilizar só no começo. Pessoal, agora é a dica, hein? Agora é o pulo do gato. Você pode enrolar aqui, ó. Ó, para não demorar, ó. Pessoal, essa garrafa aqui, a gente vai colocar aí na caixa que eu ensino a fazer, né? Com jornal, ou então, uma que vai vir posteriormente aí. Tem uma de madeira. Pessoal, aqui o que eu comprei acabou, né? Comprei 20 metros desse barbante aqui de sisal. Mas aí eu coloquei ele bem juntinho assim, né? Então, eu acredito que aqui também já deva estar bom, né? Não vou continuar, não. Essa parte aqui da garrafa encerra aqui. Então, aqui a gente vai colar. Pessoal, uma outra dica aí é o seguinte. Se você não encontrar esse barbante de sisal na casa de aviamento, se você vê que não compensa pelo preço dele, você pode comprar a corda de sisal, né? Pede seu barbante, você compra essa corda. Aí ela vem... Essa daqui vem em três camadas, né? Ela é meio fina. Aí você desenrola ela, ó. Eu usei esse aqui, ó. Você enrola, vai sair bem mais em conta. Essa aqui, ó, você pode apanhar uma rolha. Só que você pode também fazer com um pedaço de cabo de vassoura. Que seja pinos, né? Esse bem molinho, porque ele entra bem firme. E aí não vaza nem nada. Ele fica mais combinando com a cor do sisal e... Fica mais natural também, né? Fica mais artesanal aí, do que você pôr uma rolha. Então, vamos fazer uma dessa. Até cinco centímetros, não muito grande aí, pra não ficar estranho. Eu vou medir aqui pelo meio. Bora. Vou grosear com vontade aqui. Outra dica, pessoal, é você fazer... Essa ponta aqui, antes de você serrar. Fica melhor pra você segurar. Você segura no cabo aqui inteiro. Faz essa ponta e depois você tira. Tá aí, pessoal. Tá bem encaixado, ó. Vou dar uma lixada nele com a lixinha de mão, né? Fina. Uma lixa dessa daqui. Aqui tá pronta, né, pessoal? Nossa rolha. Ficou da cor aí. Praticamente do sisal. Ficou bonito, legal. Já dá um like aqui, pra não esquecer. Beleza? E ajuda a divulgar o canal aí, com seus amigos e parentes. Beleza. Vamos à construção da caixa. Vamos estar usando um papelão comum. Desse, que você pega aí em qualquer supermercado. Aqui eu já cortei. Eu vou usar esse aqui com... 45 centímetros de assim. Por... 27 centímetros aqui. E aqui, bem importante. Pra que uma esteja encaixando dentro da outra. Certinho. Essa, eu fiz o corte com 5 centímetros nas laterais. E essa, eu fiz o corte com 4 centímetros e meio. Vou estar usando uma fita. Vou colar todos os... 4 cantos. As duas já estão prontas. Pode ver que elas vão encaixar perfeitamente. Agora, é só recobrir. Pra recobrir, você pode estar usando o material de sua preferência. Eu vou estar recobrindo com jornal. Jornal. Vamos lá. E pessoal, a gente tem que molhar bastante, né, com cola aqui por cima, pra ele rolar, né. Vamos lá. 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 Vamos lá.